E aí, muito boa noite! Boa noite pra você! Gente, ouriço, caranguejo, bote, pacacá, jacaré, macadâmia, tucupi, farinha d'água. Olha, é tanta coisa, mas já pensou montar pratos com esses ingredientes? Pois é, são pratos típicos regionais, alguns até considerados exóticos, mas até comuns em algumas regiões. Mas quer dizer, exótico pra gente, quando é das pessoas daquela região, torna-se comum, tornam-se comuns, né? No programa de hoje, vamos falar da gastronomia brasileira. Uma expedição viajou pelo Brasil para pesquisar a culinária regional e divulgar a cadeia produtiva. O caminho da horta até a nossa mesa, por exemplo, é longo. Então é importante a gente conhecer, vai saber por quê, agorinha no programa. E na minha cozinha, o chefe Léo Paixão, que foi considerado chefe em revelação 2014, ano passado, não é? Aqui foi chefe do ano. Chefe do ano! Revelação foi em quatro anos. Pois é, em outras coisas, depois eu vou falar, entre outras coisas, né? Ele vai preparar uma receita deliciosa pra gente, vai ensinar o passo a passo. Arroz de galinha, a receita é essa mesma, né? Arroz de galinha com quiabo, cachaça. A gente vai usar heres, a gente vai usar um vinhozinho diferente no lugar da cachaça. E hora pra nobis. Gente, é porque a receita mudou aqui em cima da hora, é agora que eu fiquei ligada nessa questão. Então, é arroz com galinha. É uma galinha assada na cerveja, com arroz de quiabo, finalizado com heres. Hum, delícia. Nós vamos ensinar tudinho daqui a pouquinho, tá? Você tá no programa certinho e na hora certinho. E quarta-feira é bom demais, porque é dia da cozinha, né, gente? É isso. É, dia da cozinha é bom, só que a receita é só no segundo bloco, tá? Agora, se você tem algo a dizer, quer comentar, quer, sei lá, perguntar, contar história de alguma, sei lá, comida aí da sua região, o que você quiser, tá bom? Os nossos contatos estão aí, o telefone é 3254-3000, tem o e-mail brgerais arroba redminas.mg.gov.br, tem o twitter.com.br brgerais, e tem o facebook.com.br brgerais, vai lá no facebook, vamos fazer amizade, se você tá lá, deixa recadinho pra gente, tá bom? Vou começar com o Ruxi, Marcelino, um monte de gente lá no facebook, Ruxi, que bom que eu vou rever você hoje no programa. Você teve um programa aqui na TV Minas, ficou um tempão, né? Foi o Trilhas do Sabor, é muito bom estar de volta aqui, obrigado pelo convite. Adorava fazer o Trilhas, e prazer estar aqui de volta na TV. Ah, prazer todo meu. Agora, me conta uma coisa, nosso, você viajou por todos esses lugares? Gente, inclusive tá aqui, olha, já tem dois livros, já tem mais um terceiro aí, não tem? Já quase? Isso, o terceiro tá saindo, o terceiro acho que mais um mês, deve estar chegando aí as livrarias. Esse é o primeiro livro do primeiro ano da expedição, esse foi escrito pela Guta Chaves, pela Dolores Freixa e o Rodrigo Ferraz. Eu entrei no segundo ano da expedição e agora já tô no terceiro ano, Dan. Esse aqui, esse é o primeiro que ganhou o prêmio Jabuti, não é? Foi, exatamente, esse da Dolores e da Guta. Muito legal, e esse aqui é do Ruxi. Esse, exatamente. E do Rodrigo Ferraz. Isso, esse livro a gente fez, é um livro, é resultado da expedição que a gente fez em 2013 por esses estados. São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Agora, Tiago, como é que surgiu essa ideia dessa expedição? Você que é coordenador do Projeto Fartura, que entre outras coisas tem o Festival de Tiradentes, né? De Gastronomia. De Gastronomia de Tiradentes e tudo mais. Como é que, porque eu achei isso genial. É, na verdade, as pessoas acham que o Festival de Gastronomia é simplesmente comida e envolve um monte de coisa no festival. É cultura pura, é turismo, tudo, né? E assim, e uma das coisas que a gente precisa pra fazer um festival, além de gerar economia nacional, enfim, tudo isso, é ter conteúdo. Então, a ideia nossa foi justamente como a gente vai conseguir chegar aos 18 anos do Festival de Gastronomia de Tiradentes, sempre terminando alguma coisa nova, modificando, apresentando outras coisas pras pessoas. Não sempre a mesma coisa. E nada mais natural do que a gente pegar a cultura gastronômica nacional. O país é gigantesco e a gente conseguiu montar esse projeto e conseguimos chamar e conseguir o Rush, trazer o Rush pra ajudar a gente nessa curadoria e nessa pesquisa. Então, a gente utiliza agora esse conteúdo todo de pesquisa, que vira livro, vira DVD, enfim, tudo isso. Vai ter filme, documentário. Documentário e a forma, eu acho, mais simples de passar pras pessoas esse conteúdo é justamente nos eventos que a gente faz. Mas o projeto é muito mais amplo, não é só os festivais. Depois nós vamos falar agora, Rush, quem que é ser curador? Gastronômico? São muitas coisas, né? A minha parte é a parte boa do projeto. O Minardi fica mais lá no escritório, tomando conta lá das contas, né? Das contas do Rush. É muito fácil, né? E o meu trabalho é viajar, né? O Rush só fica em um hotel cinco estrelas, né? Algumas vezes sim. Não, viu? Depende do lugar que ele vai, né? Tem lugar que não tem, né, gente? Mas isso é brincadeira. Pois é. Vamos lá. E aí conta. Mas o interessante é o seguinte, o trabalho de curadoria começa com a viagem, né? Começa exatamente com a expedição. Então a cada ano a gente visita cinco ou seis estados brasileiros, atrás de tudo aquilo que acontece antes do prato ser preparado, antes de chegar ao chefe de cozinha. Então a gente visita os biomas brasileiros, descobre, por exemplo, que no mangue tem caranguejo, tem ostras, tem lá no cerrado tem as frutas. Então tem uma riqueza muito grande nos biomas brasileiros. Depois a gente vai conhecer quem são os produtores, os produtos que eles comercializam. A gente descobre e valoriza as tradições regionais. A gente entende um pouco como é a questão da legislação em cada estado. A gente também vai até as feiras dos mercados para acompanhar como se dá distribuição. Então é um trabalho muito amplo antes de chegar ao cozinheiro, ao chefe de cozinha. E por que isso é importante, assim, para as pessoas, para o consumidor final, né? Porque às vezes a gente chega num restaurante, você pede um prato, realmente você não sabe de onde que ele veio, como é que foi feito. Por que é importante a gente saber disso? Eu acho que começa a valorizar a nossa cultura, a nossa gastronomia, né? Eu acho que a gente começa a dar valor mais ao prato que a gente está provando. E a gente acaba gerando emprego na fonte. A gente permite com que essa pessoa fique no campo e não venha para a cidade. Isso é fundamental, né? Então isso é uma coisa muito importante. E eu acho que a gente precisa muito valorizar o nosso interior do Brasil. Porque acho que as raízes estão lá. Eu até brinco que o pessoal pergunta para mim. Deve ser muito difícil chegar numa cidade de 2, 3 mil habitantes e descobrir o que existe ali de iguarias, de produtos. É muito mais fácil do que numa cidade grande. Com certeza. Porque a cultura é muito mais forte nessas cidades. Você chega ali porque você não vai com nada prévio, marcado, pesquisado. Não, a gente vai com muita coisa, mas a gente acaba abrindo espaço também. Chega ali e você descobre outras coisas, né? A gente acaba descobrindo. O Trilhas era muito isso quando era aqui em Minas Gerais. Então é basicamente a mesma coisa. A gente descobri que essas senhorinhas agora em território nacional, né? E quantos lugares você já passou? Eu passei por 24 das 27 unidades federativas do Brasil. Nossa, e quantas cidades, hein? Porque às vezes você chega num estado, você vai em várias cidades, né? Vai, vai em várias cidades. Eu acho que ao longo desses últimos 10, 12 anos de trabalho de pesquisa gastronômica, eu devo ter passado por pelo menos uns 500 municípios diferentes, pelo menos. É muita coisa. Eu fico imaginando que o Rusk começou a fazer essa expedição em 2013, né? Que você falou. Foi. O projeto da expedição é de 2013. Exatamente. Até agora mudou muita coisa, não mudou? Muda muita coisa. Até não é só na sua vida profissional, não. Mas só a vida pessoal também, que eu fico imaginando que é uma troca tão legal, né? Não, é porque a gente começa a perceber que o Brasil é desconhecido pelos próprios brasileiros, que a gente não conhece o nosso país. Então, é isso. A gente estava falando aqui, na abertura do programa, a gente provou, por exemplo, tartaruga, jacaré, ouriço, e faz parte da tradição regional desses povos ribeirinhos, da população local. É, que pra gente, pra mim, é exótico até. Pois é, exatamente. Mas com aquelas pessoas ali, não é. Faz parte do dia a dia, né? Mas pra muita gente, o que a gente come da parte de porco, por exemplo, também é exótico. É, pois é. Então, assim, é justamente pela região que a gente está. Não, eu estou falando pra eles lá, que a nossa é exótica. A nossa aqui é exótica, é isso mesmo. Não, com certeza. Tem que provar de tudo, né? E a expedição, a ideia é justamente essa, a gente conseguir fazer essa troca, é mostrar pras pessoas lá o que a gente tem aqui, que entre astros, pra eles é exótico, e trazer o que eles têm lá pra cá, que a gente acha exótico também, entendeu? Mas você, viagem mesmo, você não fez não, né? Não, porque eu tenho que ficar aqui cuidando das coisas do rush, né? Já convidei ele várias vezes pra ir, mas ele tem medo de barco, Roberto. Não, isso eu tenho mesmo. Então, o problema é esse. Você vai pra tudo quanto é canto, lugar que só chega de barco e tudo. Não, nós já andamos de buggy, barco, trem, avião, o que você imaginar, gente, canoa. Tem um aperto, assim, você passou algum aperto alguma vez? Ah, tem, sempre tem. A da, aquela do cacto lá, do menino da... Tem, nós, por exemplo, nós fomos gravar com um garoto, na época tinha 17 anos, o Timóteo, e nós fomos pro interior de Sergipe pra fazer uma gravação no meio da caatinga. E era uma ribanceira, né? E cheio de cactos, tinha muitos cactos, muita chique-chique, essas coisas todas. E se escorregasse, caísse, tchau equipe, tchau rush, tudinho. Porque era uma ribanceira. E isso, um calor de 40 graus. E o legal é que a gente leva também chefes de cozinha, a gente convida chefes de cozinha pra irem conosco nessas viagens. E eles ficam encantados. Por exemplo, nessa viagem pra Sergipe, estava conosco o chefe do restaurante... Ele trabalhava no restaurante Atmo, agora, se eu não me engano, ele mudou de restaurante, o Jefferson Rueda, que é considerado um dos melhores chefes do Brasil. E ele estava com a gente. Esse restaurante fica onde? Em São Paulo. Ah, tá. Então, a gente leva chefes do Brasil inteiro. Nesse ano, viajou com a gente o Flávio Trombino, do Chapuri, o Rodrigo Oliveira, do Mocotó, em São Paulo. O Basolé, né? O Emmanuel Basolé, também, de São Paulo. Foi o... O Léo a gente nunca levou, Tati. Pois é, já ia perguntar. E o Léo? O Léo tá na fila. O Léo, quem sabe, no ano que vem aí. O Léo, a gente ocupa muito o Léo aqui. Então, fica difícil. O negócio é você conseguir a agenda dele pra carregar, né? É, não, complicado. Mas aqui, mas esses chefes vão pra quê? Pra chegar lá também, quer dizer, conhecer de perto, mas também criar pratos com aqueles ingredientes ali, não? Não, eles vão simplesmente pra conhecer o que é nosso projeto, pra ter muito uma questão da divulgação do que é o projeto. E eu sinto neles que ficam encantados com esse Brasil desconhecido, né? Então, a gente tava agora em Maranhão com o Emmanuel Basolé, ele é francês, radicado no Brasil, tem um restaurante chamado Sky, em São Paulo. E ficou encantado com a tiquira, que é um destilado de mandioca, uma guardinha de mandioca que tem uma cor rocheada, que é típica do Maranhão. O Guaraná Jesus, que é um refrigerante rosa. Óleo de coco de babassu. Fomos ver o doce de espécie em Alcântara, que é uma cidade próxima de São Luís. O que é isso, doce de espécie? O doce de espécie é uma espécie de um bombocado, que é uma cultura que foi herdada da época da colonização, que eles fazem durante a Festa do Divino, tem o formato de uma tartaruguinha e é vendido nas ruas de Alcântara. E é assim, cada um faz o seu próprio doce de espécie, então cada um tem ali a sua assinatura na hora de montar essa tartaruguinha, dar uma curvinha a mais, uma curvinha a menos e acaba caracterizando o trabalho artesanal daquela pessoa. Entendi. Agora, você acabou de contar a história da catiga, que você falou que era assim, mas vocês desceram? Nós descemos e estamos aqui hoje. E o melhor, que é o mais bacana disso tudo, igual o Rússio está falando, além da gente conhecer, a gente pega essas coisas e leva para o festival. E bota no livro, né? Além do livro, por exemplo, o Tomás Proagro, que ele foi ano passado, ano retrasado, ano passado para a viagem, depois a gente levou ele para o festival de gastronomia, de Tiradentes, ele fez um jantar utilizando as informações que ele conheceu na viagem. Então, um dos pratos dele, ele fez a quatro mãos com o chefe do estado que ele visitou. Então, esse é o nosso principal objetivo. É tudo junto, misturado, né gente? E fazer essa transição. Você vai criando aquela interatividade, digamos assim, né? E é tudo bem amarrado. A gente consegue ter uma coisa bem amarrada de conceito, essas coisas, para não ficar em vão. Entendi. Então, não adianta a gente ir lá, trazer a informação e ficar com ela na gaveta. Ficar por isso mesmo. Não, faz, né? Agora, você falou que tem que experimentar tudo. Teve alguma coisa que você não teve coragem de experimentar? Acho que não, ser corajoso, né? Ainda não. É o Ruxo, isso não é... Não faz parte. Não, a gente vê pela equipe. O negócio não sou eu, o negócio é equipe, porque a gente está como equipe. Tem lá a Adriana, que é a nossa produtora, tem o Tatar, nosso negrafista, tem lá a Mariana, que foi com a gente, operadora de áudio. E todo mundo tem que provar, né? Então, eu lembro que, nesse ano, nós fomos para a coisa mais estranha que a gente provou até então, foi uma espécie de molusco que chama Turu, que é típico da Ilha de Marajó. Nós fomos para a Ilha de Marajó. E aí, para chegar na Ilha de Marajó, tem que pegar um avião daqui, ir para Belém, faz conexão em Brasília, vai para Belém, de Belém pega uma balsa, foi cinco horas de balsa, depois pega uma canoa, entra no Igarapé, até chegar a esse local onde está o Turu. E aí, a gente vai quebrando os troncos podres do mangue, para descobrir uma minhoca meio esbranquiçada, de um metro, de um dedão de espessura, e o pessoal come aquilo cru, come cru. Você comia? Eu comia. Imagina chegar até lá, exatamente. É bem parecido com a ostra. Imagina chegar até lá, não comia a ostra. Você saiu daqui de Belo Horizonte, que teve esse trabalho todo, né? A minha minhoca fica assim nessa bocada. Não, mas ela morre. Por isso que eu não vou, Roberto. Não. Por isso que eu não vou, para não passar isso. Não, realmente. Para chegar lá na hora e falar, você vai ter que comer agora. E todo mundo provou. Todo mundo provou. E todo mundo gostou. A questão é a seguinte, só prova. Primeiro é colocar para dentro. Na segunda, terceira vez, terceira viagem, aí a gente vai preocupar com gosto. A primeira vez é colocar para dentro e pronto, comeu e está ótimo. Seja o que Deus quiser. Mas todo mundo gostou. Tem gosto assim de aquele coco verde, aquela parte interna do coco verde, lembra muito isso. Sim. E até uma ostra, porque ele fica lá nos Igarapés, que é uma água salobra. Então lembra um pouco a questão das ostras do mangue, né? Que a gente também encontrou nos manguezais do Brasil. Agora, dessas viagens todas, qual foi o prato, assim? Que lugar o prato você mais gostou, Ruj? Nossa, é muito diferente. A gente sempre faz uma lista das 10 melhores iguarias ao longo dessas viagens. Eu posso citar, por exemplo, uma delas, que foi o que a gente chama de mel de cacau. A gente estava na fazenda... Ah, eu vi ele no livro. É, no livro, nesse livro tem uma foto dele. Vou tentar procurar aqui. Isso, está logo no início aí. O mel de cacau, ele é, quando a gente foi para uma fazenda de cacau, na cidade de Uruçuca, pertinho de Ilhéus, na Bahia. E aí acompanhamos toda a extração do cacau, a polpa é retirada e coloca-se a polpa sobre uma espécie de um saco de aneagem e deixa essa polpa, por gravidade, acabar descendo, escorrendo um suco, um suco dessa polpa de cacau. E esse suco tem muito açúcar, então ele fermenta muito fácil. Então a única maneira de provar esse mel de cacau que escorre dessa polpa é lá em Loco. E é uma coisa, assim, deliciosa. É uma iguaria, algo bem delicioso. Eu vi aqui, não estou achando quieto, mas eu não estou conseguindo. Eu vi lá na redação, eu olhei, achei curioso. Tem duas fotos aqui, tem uma que está aqui. Ah, então está lá. Tem duas, tem essa aqui que é uma das fotos, é esta aqui, e é servido, é como se fosse o copo fosse o próprio cacau, né? Então aqui é uma coisa bem artesanal mesmo, escorrido aqui da folha de bananeira, e aqui dá para ver um pouco melhor nessa outra foto aqui, ó. É, eu vi, foi a outra foto. Ah, então foi lá para frente que eu vi. Que deve ser esta foto aqui. Essa foto que eu vi, isso. E está aqui, então está aqui a polpa do cacau, aqui o cacau que a gente vai beber, e isto aqui é o mel do cacau que a gente provou. Maravilhoso. Divino, delicioso. E só pode ser provado lá, porque fermenta muito logo, muito rápido. Então não tem jeito de trazer. Então não tem como você... Da onde que é isso? Isso é uma fazenda chamada, fazenda Léo Linda, de um produtor de cacau chamado João Tavares, que fica em Uruçuca, na Bahia. Inclusive a fazenda dele ganhou, se eu não me engano, há dois ou três anos no Salão de Paris, o prêmio de melhor cacau do mundo. E qual outra? Qual outra iguaria, digamos assim? No sul, aquela costela também. Teve, teve uma costela que a gente provou no sul, que era divina, feita no fogo de chão. Agora teve uma que a gente provou que ninguém dava por nada. A equipe eu já tinha provado, né? E eles não davam nada pelo prato e ficaram até receosos de provar, que era uma farofa de bunda de tanajura. Que é de formiga. De formiga. Mas gente, quando eu era menina, usava, tinha muita tanajura na rua. Não é da época, vocês não? Mas tinha Belo Horizonte. Eu lembro que eu morava na Avenida Cristóvico Colombo e a gente ficava catando de tanta tanajura. Hoje não tem mais, né? Pois é. Aí o pessoal fazia, mas eu não comia não. E ela que tem aquele, o gosto do capim-limão? Não, essa é a formiga do Amazonas. São formigas diferentes. E essa de tanajura o quê? Faz a farofinha. Faz a farofa, coloca lá. Isso nós provamos em Silveiras. Quem preparou pra gente foi o Oscilho. Fica ali no Vale do Paraíba em São Paulo. Entre Rio e São Paulo, ali seguindo a Dutra. Fica exatamente no meio do caminho. Então vai pensar, quantas milhares de pessoas passam pela Dutra diariamente e não sabem que aliás, margens da rodovia tem essa tradição de ainda consumir a tanajura, a farofa de Issa. E é uma coisa muito sazonal, porque é somente quando passa a primeira chuva, quando tem lá... Na época do cansalamento, né? Exatamente, na época do cansalamento. Ela tem asa, ela casala, perde as asas e cai. Por isso que chove, tanajura. É, exatamente. Mas por que hoje não tem mais, gente? Eu lembro que a cidade... Mas deve ter no interior, né? Em Belo Horizonte não tem mais por causa da urbanização. Acho que cresceu demais a cidade. Mas no interior tem e no sul de Minas tem muito. Você gosta de comer tanajura também? É interessante, assim. Ela tem um gosto meio acastanhado. Você puxa ela na gordura de porco e ela começa a estourar, assim. E aquilo é cheio de ova. Eles chamam de caviar de pobre, né? É, fala que tem um gosto de manteiga, né? É, e assim, é uma coisa, é uma cultura, né? Gente, é tudo cultura. Nós fizemos aqui uma vez um programa aqui e o pessoal fez aí baratinhas. São baratas que são criadas mesmo, lá naquele Vale Verde, né? Nós fizemos um trilho do Sabor sobre isso. Tivemos com eles lá para mostrar toda essa produção. Não, é gafanhoto, é barata, lesma. Eu não tive coragem de experimentar. Eu fiquei com vergonha. Porque é bom você experimentar. Mas eu tenho pavor de baratas. Eu fiquei comendo também, Roberta. Olha que as baratinhas fritinhas. Você comeu? Foi. O Cláudio, que era o nosso produtor. O Cláudio, isso mesmo. O Cláudio, nosso produtor, ele foi. Eu lembro que na época ninguém queria provar, né? E provou, e todo mundo provou. Era, agora, eu não vou lembrar o nome da pessoa que nos recebeu lá, mas nós estivemos lá acompanhando toda essa produção, exatamente lá na Vale Verde, que eles começaram a desenvolver esses insetos exatamente para dar para as aves, né? Justamente. E o povo está indo lá com o motivo, é que o dono da Vale Verde fugiu agora o nome dele, que eu achei que era Cláudio. Nós levamos, ele teve no ano passado em Tiradentes para dar uma palestra, falando exatamente e levou os insetos para o pessoal degustar. Ou seja, é cultura, a gente tem que ter o hábito, né? Mas agora, e Minas Gerais? Você viajou por Minas também? Não pela expedição. Ainda não. Ainda não. Vai viajar. Na verdade, durante o primeiro ano do projeto, eu entrei no segundo ano do projeto. No primeiro ano do projeto, a equipe do primeiro ano viajou por Minas Gerais. Eu entrei no segundo ano, então eu não tive a oportunidade, pelo projeto, de viajar por Minas. Mas eu realmente, eu conheço, eu já viajei bastante por Minas e conheço bastante Minas e essas coisas do interior nosso são muito ricas, é muito rico também, né? Pois é, você sabe falar alguma coisa de Minas? Na verdade é o seguinte, a gente tem uma, isso aí tem uma, é muita informação, é muito conteúdo. Então, se a gente conseguir manter, a gente consegue fazer 20 viagens dentro de Minas Gerais. Não, olha aqui, nhoque romano de fubá de moinho d'água com tentáculos de polvo. Olha que delícia, olha a cara. Porque a gente tem muito... Gente, isso aqui é um autoconhecimento, né? Nosso gastronômico, você falou, né? O brasileiro desconhece. Você pega um livro desse pra ver, quer dizer, você passa a se conhecer, né? Quer dizer, conhecer o brasileiro, você se conhece, né? E nas próprias cidades que a gente faz os eventos, porque, por exemplo, essa parte de viagem, pesquisa e curadoria, o Rux faz muito bem. Então, a gente nem... A gente dá um toque, fala alguma coisa, comenta, mas a gente conhece muito perto do que a gente tá fazendo ali. Por exemplo, a gente foi agora pra Fortaleza e eu experimentei, eu já tinha comido tapioca, mas eu não tinha comido a tapioca igual eu comi agora. Por quê? Que diferença que tem? Porque tapioca agora tá na moda, né? É, na verdade... Todo mundo fazendo, não é? Porque não tem glúten. É, justamente por isso. Porque a gente... Você compra no supermercado o saquinho de plástico que vem com a tapioquinha e você vai lá e passa... Mas você vê a pessoa fazendo a tapioca lá, é completamente diferente o gosto, as misturas, entendeu? É totalmente... A própria... Aquela manteiga que eles têm lá... Sem dúvida alguma. E é uma manteiga de garrafa, né? De garrafa que temos aqui, mas não dá pra comparar. Pois é. Muda completamente. Uma pessoa que faz um trabalho muito legal sobre um dos biomas brasileiros é o Léo. O Léo faz um trabalho sobre o cerrado, de valorização do cerrado, tem uma sobremesa lá no restaurante dele que é simplesmente divina, que valoriza a cagaita, né? Fala aí, conta o que é a cagaita. Gente, mas eu só tô mostrando aqui, é uma receita que é da Zona da Mata. Peito de Pato, glace de goiabada, né? E farofinha de castanha do Brasil. Olha que prato lindo. Da Zona da Mata, né? Só que eu acho que é legal também você falar o que é o bioma, né? Pra gente que tá aqui... Pra gente que tá envolvido, essas palavras terroir, bioma... Isso mesmo. Isso é fácil, mas... Porque terroir, a gente sempre escutou de vinho, né, gente? Agora tem o terroir na gastronomia. O queijo, né, exatamente. O queijo, às vezes nós fizemos um programa que trouxemos o Guilherme, que ganhou o segundo lugar lá naquele festival. Ah, que legal. Na França, né? Que ótimo. Então ele falando lá do terroir, quer dizer, que é o lugar, né? É a água, é o terreno... É a identidade, né? É a identidade, justamente. O microclima que acaba proporcionando o sabor diferenciado no queijo, né? E o bioma, fala. O bioma é aquela questão... O bioma, quando a gente tá na escola e a gente acaba... É tudo aquilo, tanto a vida, a vegetação, tudo isso que acaba... Por exemplo, os biomas brasileiros, pra gente exemplificar aqui, nós temos a Caatinga, o Cerrado, o Amazonas... A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, o Manguesal, a parte do litoral. E os Pampas, né? Então esses são os biomas brasileiros e acabam tendo todo ali um... É um conjunto de ecossistema. É um conjunto de ecossistema, né? É uma biosfera própria ali. E que influencia cada bioma. E que você consegue ter vários biomas numa mesma região. Num mesmo terroir, você consegue ter vários biomas. A ilha de Barajó é um exemplo, né? O bioma acaba sendo... Olhando mais do ponto macro, né? E é o terroir uma coisa mais específica de determinada região. Como, por exemplo, a região da Canastra, a região da Costa, a Costa Verde que existe, por exemplo, na Bahia. Então existem vários terroirs dentro desses biomas brasileiros. Na França, o terroir, a encosta de um morro que planta vinho é um terroir diferente da encosta do lado, assim. De tanta diferença que isso faz. Os biomas são muito grandes e os ecossistemas são um pouco menores. E os terroirs, eles podem estar ali no meio também, uma região pequena. Com certeza. Mas o que você fala do bioma do Cerrado? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, todo mundo fica falando no Brasil que a Mata Atlântica está acabando. Não é só a Mata Atlântica, o povo fala. O Cerrado também está muito... O Cerrado está virando pasto, né? Justamente, virando pasto, né? Então, o que você tem a dizer do bioma pessoal saber? O Cerrado é uma savana, né? Ela é uma espécie de savana brasileira, de um clima semiárido. Então é muito seco, pouca incidência de chuva, mas diferente do que as pessoas acham, né? O povo costuma falar, não, o Cerrado é morto, é um deserto. Não é. É um lugar que a biodiversidade é muito grande. A savana que tem a maior biodiversidade do mundo é o Cerrado. Então você tem muitos animais lá, típicos, e você tem muitas plantas. E elas são absolutamente diferentes, né? Porque aquela região, ela propicia uma vida muito diferente do resto, né? Então, os sabores do Cerrado são muito únicos. Dessas frutas que eu trabalho, por exemplo, não tem como descrever, não parece com nada, né? Que tipo de fruta que é do Cerrado? Um butiá, por exemplo, que é o coquinho azedo. O povo fala, ah, é engraçado que é um coquinho, né? Que nasce numa palmeira, assim, baixinha, que é um coquinho pequenininho, você tira a polpa dele. E o pessoal prova e fala, isso é pequi? Quer dizer, o pequi, se você pensar, né? Não tem muita coisa a ver biologicamente com o coquinho. A árvore é um tipo diferente de árvore, né? Não é uma palmeira, é uma árvore de folhas normal e tal. Mas, como ela está naquela região, existe uma coisa que parece um pouco, né? Igual o povo fala, frutas vermelhas. Frutas vermelhas do bosta da Europa, né? Elas se parecem, apesar de elas serem diferentes. No cerrado também, você pega cajamanga, coquinho, butiá, cagaita, pequi, buriti, todas essas coisas, elas têm uma identidade própria. Ou seja, quando a gente vai, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha, tem muito cerrado, não tem? Tem, bastante cerrado. Por exemplo, a gente vai aqui na Serra do Cipó. Já pega um pedaço grande de cerrado. A gente passando, a gente vê aquela vegetação rasteirinha, mas umas flores, uma vegetação muito colorida. Azul, amarelo, uma coisa linda. São muitos tipos diferentes de cerrado também, né? Tem o cerrado mais de floresta, mais de árvore retorcida. Tem o campo, né? O cerrado mais de campo. Tem o cerrado das veredas, né? Que fica aquelas matas que acompanham. Isso tudo são os ecossistemas que existem dentro daquele cerrado, né? Gente, isso é muito legal, né? E, assim, é incrível que é uma coisa que, até pra gente, né? Os mineiros, os produtos do cerrado, eles são um pouco exóticos também. É um negócio que tá aqui perto, mas você prova e fala, meu Deus, que eu nunca provei nada parecido. Mas o problema mais, eu acho, disso, Léo, é que o sabor dessas coisas do cerrado é muito você ama ou você odeia. É igual o piqui, por exemplo. É piqui ou você ama ou odeia, porque tem um gosto muito forte, né? E as pessoas, cada um tem uma facilidade com o tipo de gosto. Eu, por exemplo, o meu paladar é muito ruim pra amargo. Então, quando eu vou juntar... De ló, nem de... Muito difícil. Ah, é muito bom, de ló. Então, assim, quando eu vou provar um prato que seja do Léo, de qualquer um que seja, e o cara consegue fazer essa mistura entre o amargo com um pouco mais adocicado e tal, o amargo sempre no meu paladar, ele sobressai. Então, isso é muito complicado. É engraçado, né? Esse negócio do piqui, eu gosto de conversar muito com as pessoas, assim, porque eu adoro piqui. Mas eu não gosto de piqui em muita quantidade. O problema que as pessoas, eu acho, que não gostam de piqui é porque aqui o costume é cozinhar arroz com piqui. E é que é tanto de piqui. Com um pouquinho de arroz. E piqui é uma coisa muito intensa. Eu vou citar um exemplo que é muito pouco provável que uma pessoa não goste de baunilha, por exemplo. Mas se você fizer um negócio com 20 vezes a quantidade de baunilha que a receita manda, você não vai conseguir comer porque o negócio fica incomível. É um aroma tão intenso que você não acha bom. Fala, não, não gosto de baunilha. Eu acho que as pessoas não sabem usar piqui. Tem que ser sutil, né? É mais sutil, né? Eu não quero falar contra a tradição, assim, o arroz com piqui. Eu como, eu acho muito gostoso. Eu adoro, mas se você colocar um pouquinho menos e talvez um pouco mais de um caldo de galinha, um pouco mais de sabor ali, você vai entender que o piqui pode ser uma coisa mais delicada do que uma pancada na cara de um sabor muito intenso. Aqui você estava falando do Flávio Trombino, né? Você falou agora mesmo, que ele foi com vocês, né? Ele fez aqui semana passada, quarta-feira passada aqui no programa, a gente já receita até lá no facebook.com.br Brasil da Gerais. Uma delícia que ele fez. Caldeirada de frutos do mato e outros bichos. Olha só, pois é. Uma delícia. E tinha giló, tinha quiabo. Machixe. Machixe. Machixe, eu nunca tinha comido. Foi a primeira vez, adorei. Uma delícia. Mas batata, batata baroa, batata doce. Que delícia. E outras coisas, mas estava uma delícia o prato. E daqui a pouquinho, quem vai ensinar vai ser o Léo Paixão. Nós vamos fazer intervalo, tá? Tem algo a dizer, manda pra gente, vou olhar aqui. E no segundo bloco eu leio a participação de vocês. Tá bom? Até já.